Olá, gente. Bem-vindo ao Paranigma do Oriente. Eu sou o Igor. Tudo bem? O nosso tema de hoje, atendendo pedidos, tá? É, eles vão se separar, ele ou ela vai se separar para ficar comigo, para me assumir? Se ele ou ela vai se separar para ficar com você, tá? Mentaliza a pessoa aí. Se eles vão se separar para ficar com você. Se ele ou ela vai se separar para ficar com você. Lembrando que é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com você, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2198-773-8386. Meu nome é Igor. Se ele ou ela vai se separar para ficar com você. Mentaliza a pessoa, por favor. E vamos ver se essa pessoa se separa para te assumir, tá, gente? Lembrando a vocês que todo dia, 16 horas, tem a live lá do Instagram. Sucesso total. Arroba Enigma do Oriente ao Instagram, onde tem live diária, tá, gente? Siga a gente nas redes sociais. E esse é o canal Enigma do Oriente. Montinho 1, montinho 2 e montinho 3. 1, 2 e 3. Montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Faça a sua escolha, mentaliza, pensa na pessoa. Se essa pessoa vai se separar para ficar com você, tá bom? Bom, eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar longo, tá bom, gente? Montinho 1, se essa pessoa se separa para te assumir, para ficar com você. Montinho 1, se essa pessoa se separa para ficar com você. Montinho 1, mentaliza a pessoa e vamos ver o resultado, gente. Bom, aqui no montinho, essa pessoa, se ela se separa para ficar com você, veja bem. Essa pessoa, ela tem um sonho, e o sonho dela é um sonho realizado. Ela sonha em ficar com você. Ela tem uma satisfação amorosa por você. Você é o sonho dessa pessoa, entendeu? Mesmo ela estando com outra pessoa, ela só pensa em você. Só tem olhos para você, vibra você, pensa em você com muita força. Essa pessoa, ela é muito intensa a você. Ela tem muito tesão, ela tem muito desejo por você. E isso que move esse pensamento dessa pessoa. Essa pessoa pensa em você dia e noite, tá? É uma pessoa que ela vai ter coragem de tomar algum tipo de decisão para ficar com você. É muito desejo sexual. Ela sonha em construir uma família com você, tá? E provavelmente ela vai terminar alguma coisa para te assumir. A energia está muito forte para ela separar, para ela terminar alguma coisa para ter uma relação com você. Porque hoje ela vê que você é uma pessoa que não sai da mente dela. Ela te deseja, existe paixão aqui, tá? E você está muito presente na mente dessa pessoa. Parabéns para você que escolheu a opção número 1. Parabéns mesmo. Lembrando, se não combinar para você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. E aqui quis sair 5 cartas, então... Já que quis, a gente aceita, né? Bom, todo dia, 16 horas, tem live no Instagram, no Instagram, arroba Enigma do Oriente, tá bom? Opção número 2, se essa pessoa se separa para ficar com você. Gente, aqui, na opção número 2, essa pessoa, ela espera ter uma notícia de você. Ela tem muito apego a você. E esse apego faz essa pessoa ficar, como eu posso te falar, essa pessoa não sabe o que faz. Ela fica indecisa. Por quê? Ela está em uma situação, está com alguém, mas ela só pensa em você. Isso deixa ela totalmente indecisa, entendeu? Ela sabe que só depende dela para viver esse amor com você. Você é uma pessoa ideal para ela. Ela te idealiza muito. Ela sabe que você tem todas as qualidades que ela quer. Essa pessoa te ama. Apesar de estar com a outra, ela tem muito sentimento por você. É um sentimento que ela não domina mais, está maior do que ela. E isso faz ela entender que com você ela pode ter uma estabilidade que ela nunca teve na vida. Estabilidade amorosa, estabilidade financeira. Então, essa pessoa, provavelmente, ela vai ter o início com você. Eu vejo sucesso aqui para essa pessoa ter uma relação com você. Então, aqui também é o sim absoluto. Essa pessoa pode se separar para ficar com você, sim, tá? Energia muito favorável para isso. E a opção número 3, se essa pessoa se separa para ficar com você. Mentaliza a pessoa aí, gente. Vamos ver se essa pessoa do número 3, se ela também se separa para ficar com você. Bom, essa pessoa do número 3 é uma pessoa que é muito racional, tá? É uma pessoa que é muito regrada, é uma pessoa muito honesta, tá bom? Essa pessoa, provavelmente, é um relacionamento caro com você, entendeu? Essa pessoa gosta de tudo muito certo, não gosta de nada errado. Essa pessoa, ela está esperando o momento certo para colher com você alguma coisa. Porque ela precisa curar o coração dela. Ela está muito magoada dessa relação que ela está, tá? E ela quer sair dessa relação para poder ter alguma coisa com você certa. Ela não vai ficar com você enquanto estiver com essa outra pessoa, entendeu? Ela não quer mais isso para a vida dela. Ela quer fazer tudo certo. Ela quer curar a ferida do coração dela, a mágoa dela, para poder assumir você, para poder ter uma relação com você. Parabéns. Esse é o canal Enigma do Oriente. Consulta as particulares. WhatsApp. 2198-773-8386.